Processo Implementação Sistema Comércio Eletrônico, se implementa o NUG e o município dele. Ministro do Comércio no Indústria realiza seminário Ida e Retimor Plaza, Rotema. Optimiza recurso ou de alcança política Comércio Eletrônico, Timor-Leste e BAMundo. Vice-primeiro-ministro no Ministro Coordenador de Assuntos Econômicos, Francisco Calvade, lei argumenta que a implementação do Sistema Comércio Eletrônico e Retimor-Leste não é o passo importante Ida, onde não é melhor a economia nacional do mundo. O Comércio Eletrônico e a potência revolução Ida e a lalau oiça e a lalau o negócio, a lalau fácil de um empresário que atingir o mercado global, Sira, ao menos nos custos de transação, não radia eficiência. Digo, se a tecnologia é, e também cria oportunidade e forma serviço, estimula o crescimento econômico, não assegura a cataque. E também a economia não faz resiliência no dinâmico, o desafio global, Sira. Ministro Comércio no Indústria, Filipe Pusnino Pereira Garante, Sistema Comércio Eletrônico representa oportunidade fundamental Ida, Batimor-Leste, ato integra e economia digital global no haça e competitividade. Plataforma, se for benefício para a atividade de negócios todos, inclui micro, pequenas e medias, empresas, todo e área do mundo. Também é uma caída no governo constitucional com importância para o desenvolvimento do comércio eletrônico. E também está com o enorme e é uma decreto-lei resíme especial para o comércio eletrônico, não assinatura eletrônica. Vice-presidente CCITL, Sidonio Freitas, o sub-governo desenvolve o sistema eletrônico rodeado onde garante a insegurança na sustentabilidade do povo. Governador Banco Central Timor-Leste, Elder Lopes, desafia na imbalosa no supermercado ato introduz modelo pagamento comércio eletrônico para a cliente Sira, banjira rola produto. Pagamento eletrônico, ralo e adivinem, nesse impõe, cada loja na ensina, e da loja se tem que aceitar a opção para clientes, cada cliente merecer o uso físico ou cliente merecer o uso da eletrônica. Se o cliente, ralo a sociação, uma hidalosa ainda, macarrão não é louco, mas não é louco e cartão, tem que ir à opção, não é pegue, é obedecer o cartão do que já tem que exigir o uso físico. Também, está aqui promovendo excelência econômica. Mas tem que ir a um rodilho, estava ali, avaliou infraestrutura, telecomunicação, nem é que quando, está introduzido pagamento eletrônico, exige internet, nem é que via, não é, e está aí o processo vibróptico, nem é, e está ali a política, mas a fase realmente é implementa e adivina, que está extender para o município terceiro. Utilização do sistema de comércio eletrônico, nessa estratégia, onde acermos literância digital entre a população, não preparamos a habilidade no conhecimento, entre o povo, onde ralo navegação para o mundo digital, com confiança. Júlio Nascimento, Abraão da Costa, RTTL. A tu reta informação factuais não atuais, que te haluha, inscreva-se e o canal RTTL, adeja o botão de notificação, o comentário, no fai tuta, na mídia social, Siraceluk. Tchau. Tchau. Tchau.